Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Olá pessoal, tudo bem? Na próxima quinta-feira, dia 18, o Rotary Club de Taps promove a Tarde do Pastel. E eu estou aqui com o João Gilberto, que é o presidente do distrito de Taps do Rotary. E eu gostaria de saber, João, esse ano vocês têm novidades aí nos pastéis, como é que vai funcionar? É como está tendo uma aceitação boa, essa função que a gente está e gosta de fazer em prol do Rotary. Nós resolvemos em reunião que agora a gente vai para esse próximo pastel, que vai ser agora no dia 18, a gente lançou o pastel surpresa. Então aquela pessoa que pegar o pastel surpresa, automaticamente ela vai nos comunicar. E assim que essa pessoa for contemplada, ela vai ter direito a mais cinco pastéis. Até para dar mais uma, para o pessoal se empolgar mais, porque a gente também se empolga. A gente é uma turma grande lá trabalhando, trabalha tudo em família e vira uma brincadeira, é uma brincadeira salutar. E eu queria salientar aqui também que o pastel, tem muita gente que olha de um lado, olha de uma forma e olha de outra. E a gente, como a gente tenta fazer o pastel para angariar fundos para a nossa entidade, eu queria passar para vocês o seguinte, que esse pastel passado, ele movimentou no comércio local quase quatro mil reais no dia. Então isso é muito interessante. E as pessoas acham assim, porque é três pilas, não, no somatório, porque isso aí são tudo coisas que são compradas aqui dentro da cidade. Então, no dia, no comércio local, gira quase quatro mil reais, embora não seja diretamente para um só, mas é destinado. Então isso gera dentro do município. Então a gente tenta ajudar de uma forma ou de outra. E esses quatro mil reais são retribuídos às entidades carentes. Então eu queria repassar isso aí para ver que não é fácil a gente tentar tirar, fazer eventos e ter um lucro. E em prol disso aí, eu queria dizer que já, como eu já participei dos outros anteriores e de outros eventos que o clube faz, e a gente que está lá e sente e trabalha em prol, eu queria agradecer e dizer assim da aceitação que está tendo esse terceiro pastel, essa promoção, essa terceira vez que a gente está fazendo essa promoção, que está sendo bem, as pessoas já estão nos procurando, que eu estou tendo doações do comércio local, inclusive de empresários da cidade, que se prontificarem em me ajudar. Então isso é bom, é um trabalho reconhecido. Então eu queria já também agradecer ao comércio local e aos empresários. Essa renda arrecadada com os pastéis, ela é revertida como pelo Rotary? Ela é revertida de várias formas. Porque a gente já tem um caixa que a gente trabalha, que é do clube, e nós temos o nosso banco de alimentos. Então a gente repassa isso para o município, nas entidades, procura chefe, presidente de associações de bairros, procuramos as entidades, como a Liga, a PAE, que a gente já fez doação, inclusive até a gente fez para o Centro Espíritas, também fizemos para o Projeto Santa Clara, o CAPE, então todas as entidades. Inclusive, quando a gente é procurado ou solicitado por alguém que acha que alguém está necessitado, alguém que é presidente da comissão, no caso, procura essa pessoa também e de uma forma ou de outra se ajuda. E temos as nossas doações que a gente faz pelo município, que foi feita para o município, nas gestões anteriores, que já foi divulgado. Então a gente procura, de maneira com que a gente consegue, com o que o nosso município oferece e o que o clube pode oferecer, a gente tenta retribuir para os nossos mais necessitados que da cidade. O último assunto é sobre o acampamento do Rotary, que é tradicional e o pessoal já está se preparando. Sim, a gente já está se preparando, porque o Corre Corre dezembro já está aí, é meia dúzia de meses, que é já menos de meia dúzia agora. Então a gente já está trabalhando em cima do acampamento, porque o acampamento passado a gente teve êxito, foi muito bom. Então se a gente conseguir fazer um acampamento à altura do que foi feito do ano passado, já está de bom tamanho. Então eu queria passar para a população e para o pessoal da cidade, que a gente já está trabalhando em cima do acampamento, e o acampamento vai sair este ano, primeiro domingo de dezembro, que eu acho que cai no dia 4 de dezembro, só para deixar as pessoas já sabendo, para guardar aquela verbinha, porque vem aquele assunto, porque é caro, porque é isso, porque é aquilo, mas não é caro. A pessoa para passar o dia lá, para ir confraternizando com todo mundo e poder degustar do chope, da cerveja, da sobremesa, das brincadeiras que teve. Então desde já eu já estou convidando o pessoal para o nosso próximo acampamento. Bom, e se você quiser comprar o ingresso, então, qual é o telefone mesmo, João? 9984-2528-3672-1746. Bom, através desses telefones, você pode encomendar aí o seu pastel para a Tarte do Pastel do Rotary, ou também com os rotarianos, você encontra os tickets para comprar esse delicioso pastel que todo mundo já conhece aqui em TAPES, e que vai ser revertido pelos rotarianos para organizações, fundos e também entidades do município. E o mais legal de tudo é que você pode fazer como os rotarianos, fazer o bem sem olhar a quem. E o mais legal de tudo é que você pode fazer como os rotarianos,